Oi pessoal, então o objetivo nesse vídeo é compartilhar um pouquinho do que eu sei de probabilidade básica com vocês. Então vamos começar. Proabilidade no caso é uma teoria matemática que a gente vai associar a estimativa de chance de saber que um dado evento pode ocorrer ou não. Então peguei um dado aqui, um dado enorme, tem outro de outra cor na minha mão aqui e, por exemplo, está muito ligado a qual a chance de a gente, por exemplo, tirar o número 1 ao jogar esse dado, ou tirar o número 6, ou qual a chance de tirar o número par ao jogar um desses dados. Então é uma teoria matemática que pretende ajudar a responder a essas perguntas. Muito bem. A gente vai começar aqui nosso estudo, na primeira parte, com a probabilidade em espaços em que cada evento tem a mesma probabilidade de acontecer, tá? Por exemplo, em um dado como esse daqui que eu peguei na minha mão, a gente vai supor que a probabilidade de cada um dos números em sair, são 6 faces, cada um número tem a chance de 1 sexto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esse tipo de eventos, né, que como o dado aqui tem um número infinito de faces e a gente quer que a probabilidade de cada lado seja a mesma de sair. quando um dado tem a mesma chance para cada lado, ele é chamado um dado não viciado, tá? É um nome que vocês podem estranhar um pouquinho, mas é um nome padrão. Muito bem. Então vamos pensar um pouco aqui e vamos formalizar algumas ideias. Então, probabilidade. Probabilidade. Só que a gente vai ver probabilidade em espaços. que são tanto finitos, finitos que é como o dado, né? Tem um número finito de face, a gente consegue contar ela usando um valor limitado de números naturais. Então, finitos. Equiprováveis. É que a chance de cada... Por exemplo, se fosse um dado, se fosse um dado, a chance de cada lado sair é a mesma. Equiprováveis. Que é só um ponto. Prováveis. Tá bem. A gente tem, então, uma certa definição de como é a probabilidade nesses casos, mas eu vou falar de alguns termos primeiro. Primeiro, nós temos um conjunto, da onde a gente pega todos os nossos elementos. Então, eu vou definir aqui o que é esse conjunto. Que é chamado espaço amostral. Espaço. O que é que ele é? O que é que ele é? É o conjunto. De todos os eventos. Todos os eventos que estamos considerando. Considerando, em certa experiência. Tá? E esse conjunto, espaço amostral, geralmente é simbolizado por uma certa letra. Uma letra grega. Que é chamada ômega. Então, geralmente simbolizamos. Tal conjunto. Geralmente simbolizamos. Tal conjunto. Como ômega. É uma letra grega. É uma letra que, não sei se vocês estão acostumados. Só que lê esse ômega, tá? E... É uma letra grega. Parece tipo uma ferradura. Deixa eu colocar a imagem aqui. Para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Imagens online. Deixa eu fazer a pesquisa aqui para vocês verem como é que é, mais ou menos. Tomara que não apareça o relógio, uma amenda letra. Então, vou puxar para cá. Desenhar. Então, essa aqui é a letra grega ômega, tá bem? É a letra sim. E ela é, então, muito usada em probabilidade para a gente denotar esse conjunto de todos os eventos que a gente quer pesquisar, que a gente quer estudar. Então, vamos ver um exemplo de espaço amostral. Exemplo. Por exemplo, na jogada. De um dado de seis faces. Geralmente, quando a gente fala um dado, vai ser um dado de seis faces, tá? Porque é o dado mais comum. Existem dados com outro número de faces também. Eu tenho alguns aqui que eu posso mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui é um dado de vinte faces. Tem dado de quatro faces. Dado de dez faces. Vários tipos. Vou pegar um aqui de dez faces. Esse aqui é um dadinho de dez faces. Número zero, geralmente consideram dez. Beleza. Então, na jogada de um dado de seis faces, o ômega é igual a um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se fosse na jogada de uma moeda, As moedas, deixa eu ver se tem uma moeda aqui perto. Elas geralmente tem lado e dois lados, né? E são chamados cara e coroa. Por sorte, tem uma moeda de um real aqui. Eu acho que não vai ter foco suficiente. Mas de um lado tem um rosto e do outro tem um. Coroa, sei lá. Então a moeda tem dois lados. Então na jogada de uma moeda na jogada de uma moeda faltou o D aqui, né? De uma moeda, nós temos espaço amostral, ômega, como cara e coroa. Esses espaços aqui são espaços finitos. A gente consegue contar os números de elementos com o número de números naturais. Tem uma quantidade ali finita de elementos, um subconjunto próprio dos naturais, tá? Então, esse conceito aqui é um conceito importante pra gente pensar em probabilidade, que é o conjunto de todas as possibilidades que a gente tem. E os subconjuntos dos espaços amostrais são chamados eventos. aqui é a definição que eu dei tá meio circular, mas é uma aula apenas pra dar uma ideia intuitiva, tá? Não é nada muito rigoroso. Então, eventos. Eventos são subconjuntos. Subconjuntos. Dois espaços amostrais. Então, por exemplo, se a gente tem ômega igual ao lançamento do dado, número de 1 até 6, a gente poderia considerar o evento é que é sair, por exemplo, números ímpares. 1, 3, 5. Isso aqui é um evento. Os eventos podem ser conjuntos com mais de um elemento, tá? Mais de um elemento. Mas podem ser conjuntos unitários também. Considere esse evento 2 aqui. Isso aí é apenas o número 1. O evento também pode ser o evento vazio, tá? Esse evento 3 aqui é o vazio, que é o conjunto, subconjunto que não tem nenhum elemento. Então, esses são subconjuntos. Beleza, então, nessa aula eu vou deixar apenas o tema sobre espaços amostrais, que no caso aqui a gente vai considerar finitos, e eventos. Aí depois eu vou começar a definir as probabilidades em espaços equiprováveis, para não ficar muita coisa nesse vídeo. Vou fazer vídeos curtos e falar sobre geralmente um tema em cada vídeo. Então, no próximo vídeo eu colocarei a definição de probabilidade nesses espaços equiprováveis, com o conjunto finito, o ômega finito, e o ômega também eu vou considerar um conjunto que não seja vazio, ele tem elementos, tá? Então, até a próxima, pessoal!